Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração Rei, minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar Vem, Senhor, e me resgatar todos os dias só pra te adorar Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular Eu te adoro, te adoro Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor, como eu te adoro, Senhor Adoro, te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Como eu te adoro, Senhor